Fala Tricolada, sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor com vídeo diário, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense, deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal, compartilha com os amigos, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Tricolada, Twitter, Facebook e Instagram. E outra coisa, se inscreva no canal, já somos 18 mil, estamos indo para 19, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações para todas as vezes que tiver vídeo novo e o YouTube vai te avisar, então estamos juntos nesse fechamento e lembrando, lembrando não, acho que é a primeira vez que eu vou falar, domingo às 22 horas da noite, uma live especial aqui no canal Tricolada, eu, o André, o Sonoplasta Sansão, Thiago Ferreira vai estar aqui no canal e o Flunamaca, o Jefinho também, é o nosso convidado especial para a nossa live às 22 horas aqui no canal Tricolada, domingo, hein, todos aqui. Então vamos para a notícia que a notícia é boa, meu amigo, é, o Fluminense fez acordo e tem desconto milionário na Procuradoria-Geral da Fazenda. Começar o dia com notícia boa, de acordo com o portal GE, clubesport.com, o Fluminense deu mais um passo para se reestruturar e arrumar a casa. O clube fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda, órgão público encarregado de cobrar dívidas com o governo para renegociar seus débitos e conseguir um desconto de 30% sobre o que deve de impostos. Da quantia de aproximadamente 63 milhões de reais devido pelo clube ao governo, o Fluminense conseguiu uma redução para cerca de 44 milhões de reais. Então de 63, o Fluminense conseguiu uma redução para 44 milhões de reais do seu saldo devedor, que foi parcelado em 145 meses, pouco mais de 12 anos. E como o Fluminense conseguiu essa renegociação com o governo? A redução foi possível através de um mecanismo de transação tributária instituída pelo presidente Jair Bolsonaro em 2020. A lei 13.988 diz que dívidas fiscais podem ser renegociadas com novos prazos e descontos aplicados a juros, multas e encargos. Além do Fluminense, o Cruzeiro também conseguiu o mesmo benefício, seguindo essa lei do Jair Bolsonaro de número 13.988. Parabéns aí ao Mário por essa economia, ele se aproveitando de uma lei do governo Jair Bolsonaro para poder economizar, parcelar dívidas, diminuir os juros. Parabéns. E que o Fluminense saiba utilizar essa economia, esse dinheiro que não vai precisar sair dos cofres do clube para fazer contratações inteligentes, que ou não onere o clube, para que o Fluminense não perca jogadores de graça. É tudo um conjunto, né, meus amigos? É economia com as dívidas, negociação de dívidas com o governo e com ex-jogadores e também evitando que outros processos venham, né, caso os jogadores saiam do clube, saia tudo kit, sem precisar pagar nada, sem dever aos jogadores para que outros não entrem na justiça. Não contratar jogador caro e velho que onere o clube e não apresente nada dentro do campo. Utilizar principalmente as categorias de base, que são mais baratas e podem render um bom dinheiro no futuro. Então não é só renegociar dívidas, conseguir parcelamentos, descontos nos juros. É outra coisa que envolve toda uma economia de um clube, né? Não gastar o dinheiro como se fosse água, né, jogando, jorrando por aí. Tudo com sabedoria, com controle, contratando quem deve contratar, não fazendo um absurdo com contratações caras, que depois vão estourar no cofre do clube. O presidente sai, o que a gente mais vê no Fluminense? O presidente sai, o outro entra, daí tem que pagar dívidas do presidente anterior, porque deixou de pagar jogador. Aí o Lucas, ex-lateral direito do Fluminense, cobrando o Fluminense na justiça. Outros, né, posso dizer aqui uma lista enorme de jogadores que botam o clube na justiça. Então o Fluminense está de parabéns por renegociar a sua dívida com a PGFN. E é isso aí, estamos no caminho certo. Agora só falta ajeitar as outras áreas, principalmente a área do futebol. No caminho das dívidas aí, das negociações, renegociações e pagamentos de dívidas, o Mário está indo muito bem. Isso só reforça a necessidade dele sair da área do futebol e focar nessa daí, porque ele vai muito bem, mas no futebol o Mário vai muito mal. Para concluir o nosso vídeo, a equipe sub-23 do Fluminense foi a Caxias do Sul, enfrentou o Juventude e empatou em 0x0 pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Esse resultado coloca o Fluminense na primeira colocação de seu grupo com 8 pontos. O Fluminense está com 8 pontos, dividindo a liderança do grupo com o Juventude. E o Fluminense está muito próximo de se classificar para a semifinal do Brasileirão de Aspirantes. Então parabéns ao Ailton, rapaziada. O Fluminense entrou em campo com o João Lopes no gol. A dupla de Zaga, Igor e Luan Freitas. O Igor renovou o contrato, estendeu até dezembro do próximo ano. O lateral esquerdo foi o Raí e o direito, o Winsley. O meio de campo foi formado por John Everson, Cassini e Wagner. No ataque, John Kennedy foi improvisado lá pelo lado esquerdo, pela ponta esquerda. Botaram o John Kennedy de ponta esquerda para botar o Matheus Pato de centroavante. Então o Matheus Pato foi o centroavante e o Lucie Vicka foi o ponta direita. Então já estão pegando o John Kennedy e botando ele aberto na esquerda. Aí não, né? E o Matheus Pato foi a referência aí com a camisa nova. Então, rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro. Se inscreva aqui no nosso canal. Aguardo todos vocês para os próximos. Fui! 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 Obrigado.